E olha, ainda falando em saúde pública, a Secretaria Municipal de Saúde de Aracatuba prestou contas do que foi feito na saúde municipal nos quatro primeiros meses do ano. O encontro foi na Câmara dos Vereadores ontem à noite. De acordo com o balanço, o investido, pessoal, foi maior do que determinado pela lei federal no setor. Mas isso não significa que a Prefeitura ficou livre de problemas. Plenário da Câmara Municipal lotado. Muita gente queria saber como anda a saúde pública em Aracatuba. O Joaquim aproveitou a oportunidade e falou sobre as dificuldades no postinho do bairro onde mora, o Alvorada. Pediatra, guia de atendimento para exame médico, exame de sangue, que são poucos números, tem que aumentar. E a questão de médicos, especialistas, pequena cirurgia, que a demanda é muito grande. Além de responder os questionamentos da população, funcionários da saúde e a responsável pela pasta prestaram contas do que foi feito de janeiro a abril deste ano na saúde municipal. De acordo com o balanço divulgado, foram gastos 32 milhões de reais nesse período. O investimento representa quase 20% do orçamento geral do município, mais do que o limite determinado pela Constituição, que é de 15%. Só que gastar mais com a saúde não significa ficar livre de problemas. Nesses quatro meses, a falta de medicamentos e a demora na marcação de consultas, por exemplo, foram as reclamações mais registradas na ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Aracatuba, que já sabe, ainda tem muitos desafios pela frente. A demanda aumentando pela saúde e os recursos do governo federal sendo congelados. Então, teremos aí uma situação muito complicada, principalmente para o município. O município tem várias políticas para ele poder executar, não só a saúde, porque fazer saúde não depende só de saúde, de educação, de moradia, de emprego e de transporte. Durante a prestação de contas, os próximos passos em relação à saúde básica também foram divulgados. Uma das prioridades é a inauguração de unidades de saúde. O pronto-socorro do São João, ele funciona num prédio irregular, para isso já existe uma demanda judicial, que agora já tem uma sentença, não tem AVCB, e aí nós não podemos deixar a população sem atendimento. Então, para poder reorganizar e reformar e adequar esse prédio, nós precisamos inaugurar a UPA do Moarama, porque aí nós desativamos esse atendimento e iremos fazer as adequações do prédio. Em outubro, estará funcionando a UPA do Moarama. Em dezembro, a expectativa é ter terminado a obra do Morada. E depois nós teremos a fase de contratação e de aquisição de equipamentos para colocar para funcionar. A audiência pública é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal e tem o objetivo de deixar as ações da Prefeitura mais transparentes. Mesmo com tantas explicações, a população gostaria de enxergar além dos números. O SUS, o Estado que convenia os médicos para o município, é um pai muito ausente. Então, a gente precisa de um padrinho melhor, de uma atenção melhor. Alguém tem que nos dar. A verdade é que essa família, que é a família da saúde pública, está falida aqui no nosso país. A gente sempre fala muito sobre esse assunto aqui no nosso SBT Interior. O que está acontecendo é crise, pessoal. O país está quebrado, muita gente deixando de ter os planos de saúde e correndo para o SUS. O SUS que já não presta, que a gente sabe que falta muito investimento, está ficando sobrecarregado. Aí não tem como fazer atendimento de qualidade. Falta atendimento, falta estrutura nos hospitais, hospitais que ficam superlotados, medicamentos que faltam, a pessoa vai procurar na farmácia popular e não encontra. Enfim, aí vem o governo federal, o que faz? Temos que economizar. É tanta roubalheira que tem que tirar do bolso do povo. Aí economiza e congela o investimento na saúde. E quem vai pagando a conta? Sou eu, é você que está em casa, é você que precisa todos os dias de um atendimento no postinho, ou tem que madrugar para conseguir a senha, ou fica esperando o dia inteiro, perde o dia de trabalho porque não consegue atendimento. E quando eu falo isso, não é só Aracatuba, não. Eu falo de maneira geral, como um todo, que a saúde pública aqui do país está muito complicada. A secretária falou em relação, pessoal, à UPA ali do Moarama. Estava dando novela isso, né? Foi inaugurada na antiga gestão, aquela inauguração política, mas até agora não está funcionando. Ela veio e falou, agora só em outubro, outubro de 2017. Vamos ver se até outubro vai ser inaugurada mesmo. E tem a outra do Morada, que aí, minha gente, só para 2018. E olha lá, rezando muito para que realmente comece a funcionar.